Eu vou acelerar ele, pra vocês já potenciam que esse motor tem Aqui que acelera, ó Olha o topo que a água que tá jogando, galera Corre, vem comigo, se inscreve, deixa o like Ó só, galera, ó Agora pensa aí, vai chegar um pouco com o motor desse, gente Olha só onde a água tá jogando lá, ó Ó a da saída aqui, ó Ó Ó gente, tá jogando ali praticamente mais de 3 metros de água Quer o motor, compra esse, gente Eu garanto pra vocês, eu garanto e mostro Mata a cobra e mostra o pau Ó Ó Ele tá apurado, então Ó, galera Quer comprar, esse é o motor pra vocês, gente Olha aí, ó Você não vai se arrepender, é econômico Barato Esse trabalho aí, ó Muito econômico, galera Obrigado Obrigado Obrigado